Sou Rita, tenho 10 anos e venho de Santarém. Sabes que tens talento ou não? Sei! Acho que o Júri vai conseguirar porque eu canto-te muito bem. Sou pequenina. E era uma assim vira um problema. Olá! Quantos anos tens? Tenho 10. Ai, pensaste assim um bocadinho. Estás nervosa? Mais ou menos. Ela aqui não gostava. Pronto, para a roda multidão. Tu vens fazer o quê? Vem cantar. E foste tu que tiveste a ideia de vir ao programa? Sim, eu perguntei ao meu pai, depois o meu pai... Logo concedeu o meu desejo. Foi ela que quis vir. O pai escreveu, mas ela é que insistiu para vir. O que é que isto representa para ti? É muito importante mesmo. Porquê? Porque eu adoro cantar, a senhora está num palco grande. Ana Rita? O palco é todo teu. Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar Um amanhã eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há um amanhã eu sei que eu sei que errei na música Sim O que é que é que ela acha que vai ter uma olhada? Não há um amanhã eu sei que vai ter uma olhada É muito assim que ela acha que vai ter uma olhada Vou passar a palavra ao Zé Diogo Não sei se tu sabes mas quase que fizeste um homem adulto chorar Eu estou a falar do Ricardo Estou a falar do Ricardo Estou a falar do Ricardo porque eu estava a olhar para ele Como é evidente não sou eu Mas não quero deixar-te dar os parabéns Claro que não Parabéns Ricardo Há duas coisas muito importantes a dizer Que me impressionaram muito neste número Estás a pensar em ti na maneira como tu cantas Quando cantas Ou estás a pensar na maneira como outra pessoa canta Com quem tu aprendeste a cantar Eu estou a pensar que a música é minha Ah Grande resposta Grande resposta Tiveste uma outra coisa que é ter sido capaz de dizer Confessar imediatamente que tinha corrido mal Isso dá sinais de um profissionalismo alarmante na tua idade Mas como a tua voz é muito muito bonita Muito bonita E tu cantas muito bem Apesar de teres cantado muito mal aqui e ali Eu estou muito contente de ter ouvido Eu voto já O meu voto é um rotundo sim Muito obrigada Mãe, você está? Eu, depois, por aquilo que eu disse, quer que eu posso votar? Sim, claro Ana Vita Próxima fase Com três Sim Muito obrigada Muito, muito obrigada